Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal do Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como apontar o seu domínio do registro.br para a hospedagem da LocalWeb. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para estar apontando um domínio no registro.br é realmente bem simples. Eu já estou aqui na página do registro.br e a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar nossa conta. Então basta clicar no botão acessar conta. E já na página seguinte vamos na aba domínios e aqui ele vai listar todos os domínios que você tem registrado na sua conta. No meu caso tem apenas um, então você vai selecionar o domínio que deseja criar o apontamento e clicar em cima dele para editar. Já na aba de edição do domínio vamos descer a tela até a opção DNS. E já na opção de DNS ele vai mostrar atualmente as DNS do seu domínio e para estar alterando basta clicar em alterar servidores DNS. Após clicar na opção de alterar servidores DNS ele vai abrir dois campos chamado servidor 1 e servidor 2 com os DNS atuais do domínio. Então a primeira coisa que eu vou fazer é deletar os apontamentos que estão atualmente. E após isso eu vou criar os apontamentos para o local web que são ns1.localweb.com.br, ns2 e ns3. E esses apontamentos já estão aí na descrição. Aqui você vê que são três apontamentos da local web, porém no registro br tem apenas dois campos e a gente já vai resolver isso. Então antes a primeira coisa a fazer é copiar o ns1, então eu vou selecionar ele, dar um ctrl c, vir no registro br, na opção de servidor 1 e colar esse apontamento. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o segundo apontamento, então copiar o ns2, dar um ctrl c, voltar no registro br e colar em servidor 2. E após isso agora para colocar o terceiro apontamento vamos vir no botão escrito mais DNS e vamos clicar em cima dele. Então prontinho, agora ele abre mais uma opção com o servidor número 3. Então a gente vai voltar nos apontamentos, copiar o ns3, dar um ctrl c, vir no registro br e colar na opção de servidor 3. Feito isso agora basta clicar em salvar alterações. Então prontinho, agora as alterações já foram salvas e o seu domínio já está apontando do registro br para a hospedagem da local web. Após realizar o apontamento, basta aguardar o tempo de propagação que leva de 4 a 24 horas e depois desse prazo você já pode estar acessando o seu domínio que ele vai estar abrindo o seu site com as novas DNS. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau! Tchau!